ó pensa que é fácil né caraca o ouvir e cura existe do mel né que ele é para que não traga cara se travasse me Me avisam aí, tá, mano? Que eu tô testando. O som tá de boa. Follow me. Tá, os controles estão normais aqui. Só essa seta aqui que vai me atrapalhar, tá, galera? Deixa eu ver se eu consigo tirar essas setas aí, tá? Agora ficou legal. Tá travando, galera? Tudo certo? Yeah, Everton! Só de boa! CS GO! Yeah, mano! É o Mickey, é o Mickey? Não, é o Mickey, né, ou é o Marcos? Objetivo. Vamos lá pegar as nossas armas aqui, ó. É o Mickey, né? Esse jogo aqui é antigo, hein, velho? Eu acho que não vai travar dessa forma que eu tô jogando, não, tá? Objetivo, tá? Vamos lá, vamos... Tá? Beleza. Beleza. Certo. Conclui? É, mano, eu sou bom, rapaz. Agora vai ficar melhor ainda, tá? Objetivo, tá? Eita, pega. Recarregar a arma? Eu não vi ali, mano. Tá, recarrega a arma, né? Apareceu. Pronto, vamos lá? Ok, Cole. Primeiro que atingir todos os 5 objetivos, leva a honra do prêmio. Eh, você melhor pôr em um clipe fresco aí, chefe. Vamos manter a espécie. Pressione R pra recarregar. Pronto? Oi? Tô pronto. Pressione mouse, essa daqui? Rapaz, aqui não, moleque. P***! 3? Vamos não manter eles esperando. Move out! Move out! Vamos lá, corre, corre, como é que corre? Agachei. Corre aqui nessa pega. Ok, senhoras e senhores. Vamos lá. O que é assim? Taca-traca. Salve, eu mandei o link lá no seu Discord. Meu Discord, mano? Não recebi nada, não. Ah, deve ser o... O... O Discord lá do servidor, né? O Discord lá que nem era eu que utilizava aquele Discord. Vou dar uma olhadinha lá nele depois. O cara que tinha até... Eu coloquei ele... Ah, eu coloquei ele no servidor aqui, gente. Objetivo, vou dar uma olhadinha lá depois. Scaneia. Pegue, scaneia. Tá, vamos lá, vamos ver. Tudo certo. Vou dar uma olhadinha lá depois, o... 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 Então? É do lado do MTA? Caraca. Olha lá, ó. Zara, você não está clara para essa área. Ah, quer deixar não? E se eu te dar um tiro no meio da fuça? Deixa eu passar? Não, não deixa, tá, galera? Ah, mandinha! Salve, mandinha! Ah, o Gu! Salve com... Galera, tá de boa aí, mano? Pressione TAP para escanear. A bolinha do mouse era para descer esse aqui, tá? Ah, eu peguei agora o Scander. Eu falei... Eu falei, ué, era a bolinha... Cara, a imagem está muito da hora aqui, tá? Eu espero que a live não esteja travando, galera. Mano, comenta aí se está tudo ok. Tá de boa! Caraca, eu não acredito, mano. Esse jogo é muito louco. Eu fiz uma série dele lá no YouTube, galera. Eu não consegui gravar mais vídeos porque travou. Agora eu estou fazendo live. Ai, meu pai amado, não acredito. Tá de boa. Tá travando não, eu não acredito. Vocês estão vendo mesmo, certinho? Você trava nada. Para, galera, que eu já falei que tá de boa. Tá, se você trava vocês me avisam. Caraca, eu não acredito, mano. Que eu vou conseguir trazer esses jogos, mano. Tá ligado? Nossa! Todos... Até o Área 51 eu consegui trazer. Quero! Eu só coloco ele em modo janela agora. Nossa, eu vou até fazer um vídeo agradecendo o... O canal que me ensinou a jogar em modo... É, por isso que eu falo. Você pesquisa no YouTube, tá, galera? E eu preciso você e sua equipe para ajudar na busca. Ok, mano. Vamos ver os dois grupos. Eu fui pesquisar como colocar jogo em modo janela. Eu não sei por que, mano. Eu fui pesquisar isso. É, fez todo sentido. Modo janela, galera. Eu consigo movimentar o tamanho da tela, né? Por exemplo, a tela do Área 58, ela só ficava grandona. Eu só conseguia gravar a tela toda. Agora aqui não. Eu coloquei o modo janela, eu deixei ele pequenininho, né? Pequenininho, tá que nem eu sempre jogo, né? Onde que a gente vai aqui mesmo? Vou correr pra lá. Ficou perfeito, tá que nem quando eu jogo lá... Eita, nós. Calma aí, jovem. Oxi, oxi, oxi. Correu, né? Tem barulho de tiro. Cês tão... Olha lá, olha lá, olha lá. Eita, pega. Eita, pega. Palma, palma. Caraca, mano. Correu. Correu. Já tô ligeiro, já, meu irmão. É, tá falando pra eu pular. Tem nada que explode ali, né? Eita, pega. Tá com logo uma granada, moleque. Sério isso? Tá, pega, velho. Que não, velho. Que bom de mira. Tá nóis, mano. Me conte. Ah, ele manda. Querido. Galera, eita, só eu com o tigre ali, ó. Eu não vou conseguir acompanhar o chat se ele subir, mano. Não vai travar aqui. Eita, que sonho é esse daí, mano? Um grande cu. Vai contar pra nós. É que nem o sonho do beijinho doce. É o beijinho doce. Olha o querido. Ele manda na área. Galera, se caso eu não ver algum comentário, infelizmente eu não vou conseguir... Subiu o chat, mano. Jogando esses jogos. Não buguei tudo o negócio aqui. O cara, tá, 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 tá de boa. E aí, meu irmão. Ó, ganhei logo a minha tranca aqui. Vai segurando. Tá, recarrega esse trem? Não? Vamos lá. Ah, eu tinha era pra eu ter carregado a munição, tá, galera? Não vai dar mais tempo. Ah, mano, era pra eu ter... Ah, depois eu recarrega. Vamos lá. Era pra eu ter recarregado. Eu locali pra recarregar. Você é o... Ok, mano, nós enviamos uma equipe para recuperar o que foi restante do corpo. Você vai ter que me dizer mais sobre isso no caminho abaixo. Ok, mano. O elevador deve ser fechado. Vamos sair. Ó a anteninha, tá, galera? Ó os gassafantasmas. Ok, Bob. Nós perdemos contato com a última equipe Delta de 16 horas. Pega-se com eles e reporte seu status. Pega-se com eles, garoto-se com eles. Nós estamos contando por aqui. Obrigado, obrigado, senhor. Nós esperamos que você goste de seu stay na área 51, a América's foremost cobertor do governo e spa. Crispy,閉ma a boca. Oi? Eita, dois. Tranquilo, Douglas. A gente entende que você não conseguiu... Ah lá, travou, mano. Você não conseguiu... É nóis, Gu. Aí, do volto é sim, mano. 68%, eita, dois. Ele manda as... Que beijinho doce que você tem. Depois que beijei sua boca, nunca mais beijinho. É uma música. É uma música. Ó lá, galera. Começando a fazer sentido. Como apaga. Como apaga. Apaga o quê? Eu não vi, cara. Ai, que mancada, Elewanda, velho. Tá explicando aqui a origem da infecção. Eu falo. Que música é essa? Eu não sei. Tá vendo aqui. O KZF1. Miau. 97. Cara, galera. Falando nesse email, mano. Agora que eu fui ver. Não liga pra minha aparência, não. Que eu vou te falar, mano. Eu acordei hoje com um pouco de dor de cabeça. Dor no corpo. Aí, vim fazer esse negócio aqui. Eu falei, sabe? Eu não ia fazer live, não, tá? Aí, eu testando, testando, testando. Eu falei, caramba, que eu não vou fazer live, oxe. Um cafezinho e se bora. Então, hoje não tá gato, mano. Gato é outro nível, né, velho? Os cemlândalos são rumores de ser uma das mais brilhantes do mundo. Eles deveriam ter visto tudo. Eles provavelmente criaram tudo. Eles estão terrifícios do que está além dessas portas. As portas que eu estou a abrir. Ficou, eu. Vamos ver. Hoje, mãe, tá gata demais. Vão a minha área e já vai. Ah, miau. Eita, começou. Aí, galera, começou a... Ah, ah, ah. Eu jogo, eu jogo. Ó o querido. Salve, Vsmoke. Grande Débora. Grande Vince. Aí, ó. Gain granada. Nós estamos barulhantes aqui. A ordem de passar por você e ligar com a nossa delta-theta. As granadas aqui, ó. Acertaram o Gun Ninja, moleque. Tá muito alto aí o som, cadra? Olha o Tertaruga Ninja. Capu, Terimon. Eu estou sem vida, velho. Eu vou morrer, cara. Eita, foi mal, mano. Acertei as costas do maluco, velho. Será que recarrega as granadas, cara? Eita, que susto. Tem um microfone que tem que ir ao alguém batendo no meu ombro aqui, velho. Ô, palma, palma. Não, não preamos cânico. Eita, mano. A Tertaruga voa, velho. Dá pra carregar mais aqui, ó. Me dê mais, me dê mais. Acabou? Esse jogo é pra PC. Isso, é pra PC. Caramba, a notificação chegou agora. Ó, grande Fran. Cadê essa Fran? Tava formando o Dino embaixo da água e vi a notificação. Eu ia fazer live. Tem que fazer live de Minecraft também, tá, cadra? Amanhã é sexta-feira? Amanhã a gente faz Minecraft. Morre, não? Como é que faz pra atirar? Aí, ó. Isso, isso que eu queria saber. Se o zumbi chega muito... Mutante. Zumbi não. Se o mutante... Chegar muito próximo de mim. Pronto. Passamos. Eu vou jogar até onde eu parei nos vídeos, tá, cadra? Mano, não tem problema, não. Dá pra criar perfil diferente. Acabei de criar um perfil diferente aqui pra live. Tá começando do zero, tá? Eu também, mano. A gente precisa de uma urgente, cara. Eita, nóis. Boa, Dark. Grande Crazy, hein, Crazy. Acho que eu vou reabrir a minha loja. Tem que abrir, pô. Vou começar a comprar esse negócio lá. Boa tarde a todos. Grande Fran. Do nada. Tô almoçando e o Dark lança uma live. Ô, é muito bom. Eu sempre faço live meio-dia, mano. Foi mal, cara. Acertei bem lá. No crânio dele. Eu sempre faço live meio-dia, mano. Hoje eu comecei só um pouquinho mais tarde. Checkpoint. Porque eu tava ajeitando a live aqui. Ah, pega, doido. Eles vão vir por ali? Não vou nem usar mais minhas granadas, tá, cadra? Vou guardar agora. Porque as granadas ali, você viu que a gente tem ali cinco, né? São cinco asas, são cinco granadas. E... E... A gente tem que tá utilizando elas bem aí, conforme o tempo, tá? Eita, pega. Olha, eles lançaram a granada ali, ó. Eita, pega. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Nossa, você viu? De logo a cara... Toma. Cala, meu Deus, você é feio. Oxe, me assustou eu aqui. Eita, nós. É o fogo. Aí, energia aqui, a vida. Caraca. Eita, pega. Por que tá lento? Do sangue, cara? Que barato de louco. Tá, dois. Eita, pega. A granada ali, ó. Do moleque. Tô com dois packs agora. Eu também vendi tanto funil que acabou... Ah, você tá vendendo funil, Crazy? Nossa, velho. Eu não vendo funil mais nem... Eu acho que é porque eu sou pobre. Ah, mano. Eu não vendo funil, não. Pressione F para ativar a luz. Beleza. Pronto para os sustos, cara? Eita, pega. Socorro, senhor. Área clear. Área limpa o quê, rapaz? Tá cheio de mutantes aqui. Tá falando que a área tá limpa? Área clear. Eita, tem um aqui, ó. Pera aí. Deve ter alguma coisa aqui, mano. Os cara tudo met... Ó, a granada. Deixa eu... Deixa eu tacar a granada. Toma, toma. O que é isso? Ei, Cole, pegue um scan do seu corpo. Não se contactou. Morreu, não? Tá, deixa eu pegar as granadas aqui. Eu taquei em uma, né, galera? Olha aqui, ó. Tive cinco. Perfeito. Poxa, deu... Aí, beleza. Tá, agora eu consegui rastrear legal. Deixa eu testar uma coisa aqui para a gente. Ah, munição. Deixa eu testar uma coisa aqui no chão. Então, acho que já era agora, tá? Cadá? Chegamos. E aí, meu brother? A moça dos baús está a ponto de parar no Minecraft. A moça dos baús está a ponto de parar na minha preguiça. Me tomou. Tanto de mim eu formei no começo do serve, né? Ah, mas é sempre bom guardar, pô. No começo você fica com bastante porque não tem muita coisa para você fazer. Dez minutos que passo lá. É um sacrifício. Ele vai andar. Eita, nós. No Minecraft? Pega, velho. Tá nóis, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Eita. A gente tem que subir, cara? Acho que a gente tem que subir, tá? Acabou a arma dupla. Vai, 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 vai. Não, é pra cá, ó. A gente tem que descer, pra falar a verdade. Agora foi, hein? Crazy ali. Eita, tô bem, coleguinha. Grande salve ali, ó. Eu farmo debaixo da água. Tô perdendo a vontade também. Parece que não tem mais nada pra fazer lá. O quê? No Minecraft? Oh, Debra. Oh, bom. Eu tô perfeitamente bem. Kazefum. Checkpoint. Vamos lá. Vou ver se é farm de Dima hoje. No começo eu gastei muito fazendo armadura de Dima. Aqui no Nether eu morria como se não tivesse armadura. Ainda bem que morreram não é meu forte no Minecraft. Tá, deixa eu... É o seguinte. A gente tem que construir lá no clã lá, o Debra. É que eu tô construindo as farms. É que eu não construí todas as farms ainda, né? Eu quero fazer as farms. Aí o bom lá do clã seria isso. Quando você termina suas farms e tudo mais. Aí você começa a construir lá, entendeu? Eu vou encontrar essa área de poder. Uau! Eu mesmo eu gosto lá do Minecraft por conta das farms. Ah, ó. Tá chamando a atenção do... Ele não vai morrer. Nossa, você viu? Eles não morrem. Tá, que tá lá embaixo. Tem o momento certo pra isso acontecer. Ah, mano. Essa parte, cara. Não acredito, mano. Caraca, como é que pula e corre, mano? Ah, não acredito. Essa parte é muito chata, mano. Eu vou acabar morrendo aqui. Como é que corre? Assim. Cadê? Deixa eu pegar a posição, ó. Essa vem. Tá. Ó. É, pensa que é fácil, né? Caraca, você tem que pegar o... O timer, né, mano? O coração até acelerou aqui, na moral. Ei, velho. Mano, o coração até acelerou. Você tem que pegar o timer dessa bodega aqui, velho. Resetindo a energia agora. Caraca, doido. Eita, pega. O que aconteceu? Eu não mexi em nada, não. Rápido. Rápido. Cole, turnar o atendimento. Rápido. Espera, palma, palma. Capitão, nós não podemos ouvir. O poder está subindo e nós estamos indo para trás. Vamos voltar? Espera aí. Caraca, velho. Deixa eu ver se tem alguma coisinha para cá, para nós, não é não? Aí, pronto. Tem mais uma coisinha aqui para a gente vasculhar. Vasculha, vasculha. Não está travando, galera? Caraca, velho. Pior que eu não estou jogando nenhum jogo. Nada, querido. Ah, não. Não dava para subir ali também, não. Estava travado, né? Agora que eu... Olha o Ed... Amandinha, Ednube. Salve, Ednube. Me dá uns baús de batata aí. Salve, Ednube. Só depois. Só vou no YouTube e vejo postagem no Face e Insta. Eu estou com 3 milhões e 100 mil. Faz uns 4 dias. Ih, mano. Ah, ele morre, cara. Game over para você, meu irmão. Tartaruga Ninja. Toma aí também. Eita, pega. Tão facinho, ele morreu assim. A mochilinha dele aqui, ó. Tadinho. Arrancou a cabeça. Arrancou a cabeça. Capitão, você deve proceder com o seu objetivo. Isso é maluco. O McHan está morto. Você perdeu essa parte? Olha, mano, lá na minha casa não tem nada. Na minha casa eu reformei, velho. Por isso que ainda tem bastante coisa para fazer no Minecraft. Bravo. O que é que? Estamos deixando, McHan? Eu não tenho a casa. Nós temos que continuar movendo. Hoje eu vou completar os 30 baús de batata assada. Fique em foco. A farm de alga bugou ontem, cara. Os pistão... Deu plaquinha. Os pistão... Não pode deixar muito tempo ligado. Deu plaquinha. Eita, pega. E os pistão sumiu tudo. Eu tive que recolocar, mano. A correnteza da água sumiu. Tive que colocar outra correnteza de água. Mano, come on. Come on, come on. O cara está com a arma na mão. Ele está me ignorando, cara. O que aconteceu aqui? Toma pesada no meio da... Oxe, me ignorou. Tá nois. Espera, espera. Palma, palma. Está aqui a granada bem no meio do... Está nois. Está nois. Está nois. Está nois. Christy, eu disse, argol, clear. Clear, senhor. Clear, senhor. Tá, chegamos aí. Nossa, mano. Sinistro, hein? Nem casa comecei a fazer ainda. Desmotivado no meu mini, mas estou desmotivado no do mini 1.18, né? É, o ruim que está na versão 1.18. Mas eu não posso ajudar a pensar. Estou próximo? É, o ruim do Minecraft é bom e ruim, né, mano? Comandante, isso é bravo. Como é que eles vão ficar atualizando toda hora a versão assim, né, velho? Nossa, em mês e mês eles lançam uma versão diferente. Eu tenho um sócio para dividirem, então temos que produzir muito, né, manchinha? Eita, nós. Vai ficar melhorada logo, logo. Ok, time. Falando nisso, tem que aumentar as farms lá, velho. Passa.